Olá, hoje o ponto org está no Instituto Passo a Passo no Caminho, uma comunidade terapêutica de dependência química que há 14 anos oferece oportunidades para tratamento e para transformação de vidas. O programa está começando. Aqui o propósito é apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade e dependência química. A missão é proporcionar um ambiente acolhedor e seguro, onde cada passo conta na jornada de recuperação. João Paulo veio de Sergipe para Santa Catarina. Através da rotina e de novos aprendizados, tem esperança para recomeçar. Chegou um tempo que eu me afundei totalmente, fiquei totalmente infalível, ninguém mais me dava oportunidade, perdi meu trabalho, amizade que dizia que era amigo, eu não tinha mais amigo. E daí foi que eu dizia que não queria me internar, porque eu tive vergonha, sabe? Eu tinha vergonha de falar, eu preciso de ajuda. Mas chegou um tempo que essa vergonha, eu tive que ter força e dizer, eu preciso, eu quero me internar. Se a pessoa realmente quer tratamento, aqui é o lugar. Por que eu falo que aqui é o lugar? Porque aqui você não está preso, entende? Se a pessoa quiser ir embora, a pessoa vai, o portão ali passa praticamente o dia aberto, seca, não impede de ir embora. E se a pessoa quer um tratamento, a pessoa está aqui dentro, a pessoa tem que conseguir. Eu estou aqui por mim, entendeu? Eu canso de falar que eu não estou aqui por... Ah, claro que a gente tem que buscar a nossa família de volta perto da gente, né? Mas quando a pessoa vem para um tratamento, a pessoa tem que pensar em si. Não vir para um tratamento e... Ah, eu vou para um lugar de tratamento para aquela pessoa voltar a gostar de mim. Daí não vai mudar em nada, que daí a pessoa vai voltar e vai praticar as mesmas coisas, porque fez por alguém. A pessoa tem que fazer por si. O local oferece equipe multidisciplinar para os cuidados com os acolhidos. Pensando na reinserção no mercado de trabalho, existe uma parceria com o SENAR, que oferece cursos técnicos como de eletricista e manejo de gado. A laboterapia é um pilar importante. Na lida com os animais, Rafael exercita o resgate da fé e alimenta a esperança de uma vida melhor. Representa uma mudança de vida, né? Uma mudança na minha vida está sendo nesse lugar, né? Novos hábitos, conhecendo novas pessoas que também querem o tratamento, né? E a reconciliação com Deus, para mim, está sendo o principal, assim, a principal coisa. Me reachar a minha parte espiritual. O tratamento tem enfoque humanizado, respeitando cada história e oferecendo ferramentas para que os acolhidos possam reconstruir suas vidas. Agora a gente vai conversar com o Joacir. Joacir é ex-acolhido, que há dois anos é coordenador aqui do local. Como é que é essa história, Joacir? Como é que você chegou aqui? Eu cheguei aqui bem debilitado, né? Através do meu irmão. Ele ficou aqui acolhido há seis meses. Para mim, aqui era... Eu sempre falava para ele que aqui era só para que ele estava louco. Mas, graças a Deus, eu fiz o tratamento de nove meses. Fiquei mais um reforço de três meses, um ano. E depois, nesse período de um ano, fiz o curso de coordenador. E hoje estou aqui ajudando a salvar essas almas que precisam, essas vidas, né? Tudo que eu aprendi aqui dentro, aqui, hoje eu estou passando para quem chega debilitado, desacreditado, né? Que perderam tudo, não tem volta, não tem como recuperar, mas a recuperação, ela existe. Porque se existiu para mim, existe para quem chega. E eu sempre estou aqui passando a palavra para esses que chegam, né? Desacreditado realmente, né? Quando eles chegam da rua para aqui, eles chegam desacreditados. Geralmente perderam família, perderam tudo. Mas eu mostro para eles que dá para mudar o contorno de tudo. Mas depende deles. Só deles, né? Claro que eu estou aqui, eu passo a palavra, eu passo a mensagem, ajudo, dou suporte, né? Que é a mensagem que é o principal. E acolher, né? Principalmente com amor e carinho, né? É o que mais a gente precisa quando eles chegam aqui. Esse fato de você já ter estado do outro lado da mesa, né? Nessa questão também de dependência, de já ter enfrentado tantas dificuldades, com certeza ajuda na hora de acolher quem chega, né? Ajuda porque no momento do acolhimento, né? Primeiramente a gente tem que acolher com amor e carinho, né? Transpassar para eles o amor, né? Que eles necessitam de um abraço, de um carinho, né? Então eu passo para eles o quê? Porque a vida da gente pode mudar. Ela tem, dá para mudar. Porque eu sou prova viva. Eu sempre falo isso para eles, eu sou prova viva. Estou três anos aqui, eu consegui mudar a minha vida, por que que não vai conseguir mudar deles? Você acaba sendo uma referência de que é possível, né? Hoje eu sou uma referência do passo a passo no caminho, né? Que eu sou um adicto ainda, né? Tem esse problema que a adicção a gente vai levar para a parte da nossa vida, né? Mas sou um adicto e eu sou referência para eles, um espelho para eles, que muitos que passaram por aqui recaíram, voltaram e estão vivendo como a mudança, mudou a minha vida totalmente, né? Mas eu quis ter que mudar. A gente tem que querer a mudança, senão a gente não querer a mudança não tem como, né? É aquela escolha forte. É difícil, é. É difícil estar longe da família, é difícil estar longe de filho, mas tem que querer, né? O processo poder prosseguir na nossa vida, é claro, é integral em degrau, né? É patamar em patamar, né? Então a pessoa tem que querer a recuperação, tem que querer a mudança de vida, senão ela não acontece. Exercício físico, momentos de oração e reflexão também fazem parte da rotina. Dormitórios são coletivos e há cobrança para tudo estar sempre organizado. Neto está aqui pela segunda vez. A minha primeira vez faz uns dois anos atrás. Eu vim porque eu já estava no fundo do poço, já não tinha mais como eu viver em sociedade. E eu vim, vim por vontade própria, em comunhão com meus pais. E fiquei por cinco a seis meses. E aí eu saí antes de terminar o propósito, que é nove meses. E agora eu retornei, vai fazer quatro meses, agora é dia 20. E é um recomeço melhor ainda, porque eu já estive aqui, eu já sei como é que funciona. Eu voltei, preferindo a casa aqui também, por já conhecer como é o tratamento, como funciona tudo. Projeto de nove meses, que eu gosto também bastante. E está sendo fantástico para mim. Está sendo renovador. Resolvi me retornar para cá porque aqui, desde a primeira vez, me apoiaram muito. Fui muito bem-vindo aqui, recebido na casa. Por o presidente, que está na frente, por os coordenadores, monitor. E pela irmã do presidente, que trabalha aqui também, a dona Rose, a sua filha, a Francine. Por todos eles aqui, monitores como coordenadores. E saí, tomei uma decisão preceptada, uma decisão... E os pensamentos que foram enganosos, que a gente se engana. Às vezes penso que os nossos pensamentos não são de Deus, principalmente. Eu frequento muito a palavra de Deus. De um abrechinho e o inimigo aproveitou e já entra arrombando, fazendo uma devastação. E quando eu vi, já era tarde demais. E tomei um chá, como se diz, um chá de jatobão. E não deu certo. Não deu certo. Mas dou graças a Deus que tive uma segunda chance. E deram a segunda chance. Não vem. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Fale todo mundo é. Todo mundo é fale. Todo mundo merece uma chance. Tenho a agradecer a todos eles aqui, da casa, que estão na frente dessa obra. Magnífica. Uma obra, olha, não tem igual. Tive o meu terceiro internação. Minha terceira internação. E pretendo que agora que seja a última. A minha vontade não. A minha vontade não. A de Deus. Porque eu não tenho mais chance nenhuma. Um garçante, para mim, sou uma pessoa debilitada. Tive vários traumas. E agora, para mim, é frequentar a igreja. E da igreja sair daqui para a igreja. E construir tudo o que eu perdi. O astuto das nossas vidas. Que estão ao redor, querendo tirar a alma. Ser alma dia e noite. E tem cada dia aqui me fortalecendo mais e mais. E quer uma mudança de vida para mim. Completamente. Mário César é fundador aqui do Passo a Passo, no caminho. E também o presidente. Conta para a gente, por que o senhor resolveu, então, começar aqui o Passo a Passo? Eu tive um problema também com a adicção. Foi uma pessoa que foi o usuário de bebidas. Então, eu tive um irmão também que foi drogado também. Usou droga. Então, para me libertar do meu vício, eu fui buscar ajuda. E essa ajuda eu fui buscar na igreja. Muitas pessoas me ofereceram comunidades terapêuticas, mas eu não aceitei. E sim, fui para a igreja. E na igreja eu fui liberto. Eu me libertei. Aí fui... Congreguei na Assembleia de Deus. E ali eu me converti. E fui fazer evangelismo. E nesse evangelismo aí eu conheci muitas pessoas de rua, que precisavam de ajuda. E eu depois fui convidado para ir nas outras comunidades terapêuticas fazer o mesmo trabalho. Evangelizar, ajudar, ser um voluntário. E ali eu fui conhecendo as comunidades terapêuticas, como eles tratavam as pessoas. E o tratamento da pessoa tem que ser diferenciado. A gente não pode tratar ela do jeito que ela veio da rua. Ela precisa ser totalmente diferente esse tratamento. Porque lá na rua ele já está desacreditado. De tudo, até dele mesmo. Então ele precisa de alguém que o ampare, que o abrace, que o ajude. Então é isso que nós fizemos aqui hoje na comunidade terapêutica passo a passo. Então eu vendo esse problema dentro de comunidades terapêuticas, como eu preguei o evangelho dentro das outras comunidades. Creta, Serene e outras mais. E ali eu vi, muitas das vezes, coisas que não eram para ser feitas ali, na frente de todo mundo. Que os coordenadores, às vezes, meio que não sabendo do que fazer, faziam as coisas erradas. Esse seu conhecimento de Deus, essa sua aproximação de Deus, que é a fé, né? Sim. Foi um divisor de águas na sua vida. Isso. E é um dos pilares que o senhor trouxe para cá também, né? Trouxe para cá. E aqui tem a espiritualidade aqui dentro. Não pode faltar espiritualidade, porque a espiritualidade deixa o lugar mais leve, com as pessoas com mais entendimento e sabedoria, porque Deus dá isso à pessoa, né? Aquele que anda no caminho dele. Então essa comunidade, ela foi feita para isso. E por que esse ciclo de nove meses? Esse ciclo de nove meses é o que está dentro da RDC 029, que é do Ministério Público. Esse é um sistema, né? Que eles implantaram, que é para fazer o tratamento, é nove meses. E depois tem esse... Reforço. Reforço que é de três meses para quem quer, né? Mas tem muitas comunidades que às vezes não aceitam esses três meses. Nós aqui, não. Nós pegamos, damos os três meses, arrumamos o trabalho para ele, fizemos o acompanhamento fora da comunidade para ver como é que ele está. Temos o grupo do WhatsApp, que sempre entrando em contato com eles. Sim, é uma relação que não se encerra a partir do momento que o acolhido sai pelo portão, né? Não. Continua o tratamento. O tratamento é aqui dentro e lá fora. A gente colocou dentro do Angelone, a gente colocou dois padeiros, que a gente aqui fez curso, né? E temos dois açougueiros dentro do supermercado de aço. Então, é... São, assim, um conjunto, assim, de uma parceria com as pessoas que realmente querem o bem deles, né? Hoje conhecemos um projeto que oferece suporte para que a pessoa encontre seu caminho para a recuperação. passo a passo, afinal, cada um tem seu processo na reintegração social. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa.